o salve salve rapaziada beleza mas o vídeo de hoje galera é o seguinte eu vou para roça com camaro 2017 uns kit de body kit ó esse camarão o dono é muito orgulhoso com esse carro comprou o carro só rodou foi questão de que para rodou você foi 3.000 km cara novamente não colocou nem a placa na frente mano carro tá zero 2017 bora que bora vou testar o bravo aqui ó calma aí tá com esse capim esportivo não tava errando quase nada e o ronquinho galera e você está ligado eu pego um carro eu vou sem dó né velho e aqui tô na contramão aqui mano a galera o camarão é top velho eu queria o camarão 2010 mas eu não consegui colocar no jogo 2010 eu consegui essa aqui rapaziada sabe só para aqui mano o cara não sobe não né e carro é muito baixo tem que tomar cuidado da coisinha quebra o kit de body kit vai se quebra esse kit de body kit aqui e é capaz do dono infartável velho mano dá um ligue na cama desse carro primeira pessoa os bancos galera os bancos desse carro se camara tá muito equipado rapaziada o painelzão e aí o conforto que tem ele ganha e 120 de segunda marcha é uma reduzida se eu subir mais o volume um pouquinho aqui preciso ouvir direita e agora eu vou dormir 17 o âmbito do foguete galera vamos para roça eu peguei aqui a rodovia que ele aqui leva para roça mesmo é a estabilidade boa aí nas curva mesmo a 120 e 140 e o louco vê oitão aí não vai dirigir um brabo desde 2018 200 de 4ª marcha galera e a estabilidade boa o carro é estabilidade que tem ele vem quiser comprar um brabo desse para comprar um é uma marcha atrás da outra vem o louco mano que carrinho firme velho o opa nossa mano eu não vi que era verra filho corte dirigido no túnel família não limitou velho velho o carro anda velho quem anda é ele velho tá um pouquinho longe para roça você tá doido meus amigos esse carro anda demais velho o louco o estradinho aqui é ruim velho tem muito chão para chegar na roça tem muito chão para chegar na roça tem muito chão para chegar na roça tem que entrar para cá velho nossa família você tem quebrado quebrou não você tem quebrado quebrou não eita eita e a velha aí não ah mano que é isso eu não vou parar aqui ó você tem quebrado o kit de body kit quebrou esse kit aqui eu tô deixa eu ver aqui né com o robinho aí tem que consultar o gps aqui mano caminho da roça Oxê velho tô vindo errado é eita ele não corta a gira agora não sei porquê por aqui ó isso garoto por aqui ó por aqui ó olha só galera olha o carro da hora velho ó ó só o fritão com camada 2017 ó se você não saber se é que infarta velho se você tá do olho ó eu acho que esse aqui pudrinho que representa velho o carro da cidade ó vai em direção roça né é isso aqui mesmo partiu roça agora vou pegar a rodovia vou acelerar sem dó velho sem dó mesmo daqui a pouco tô de volta firmeza bora que bora rapaziada vim aqui para a roça já olha só viu camarozão com piso alerta ligado olha aí que camarão lindo velho o carro já empenrou rapaziada nossa mano o carro ficou empenhado ali já ó é negócio tá feio pro camaro velho deixa eu ver acho que ele tem um modo de pilotagem né velho tem sim calma aí 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 tem um modo de pilotagem né esse aqui é o quê não deixa esse regular né velho regular eco off tem outros modos galera ó esporte mandando moda esporte olha o camarão tem modo velho você tá doido ó tira a trava do bicho o louco o louco o louco o carro é bravo o carro é bravo rapaziada jogou no modo de esporte velho vai ser aquele velho ditado tem que passar pelo cantinho aqui ó e aqui tem ama velho aqui tem ama velho o dono não faz isso todo isso com o carro do cara velho calma aí espota aqui no canto do camara mais pra cá calma aqui ó tem que passar pelo canto aqui ó travou velho deixa eu mudar aqui os modos galera tem que testar qual modo melhor velho deixar no modo off desligado né velho não 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 velho que é isso que que eu fiz o louco velho muita lama velho vai quebrar o kit do body kit do camaro velho rapaziada salvação que o parceiro salvou aqui ó o trilheiro aqui é a segunda filha que o parceiro me salva velho falou rapaziada tô fazendo trilha de camada o carro zero desse não sei estar o cara com um coração partido é bora 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 valeu parceiro agora vai agora vai aí agora vai aí agora vai aí não danificou o fundo do carro perdiu a placa do carro agora perdiu a placa mano o louco meu tio vai infartar eu perdi a placa do carro hein a você que voou né velho você tá todo mundo na mata sofrendo velho Eita ele falou que para cá tem três mais ruim ainda aí bora parceiro salva mais aí parceiro mano é muita lama que tem aqui velho você não tem noção a quantidade de lama que tem aqui galera ó e ali é uma subida para complicar velho a gente vai levar o carro certo parceiro para não danificar o carro e esse parceiro aí ó salvou galera nossa o louco carro dele não tem outro aqui não ó bora camada bora camada bora camada bora camada bora camada bora camada Sennheita nossa fazer como as que o contou o lelão Cover você vai ficar assim nossa mãe trago o motor carro o passeiro velho nossa galera Não, mano Você tá doido, velho O que é isso aí, velho O camada não saiu não, pessoal Ô, louco, velho Mano, que trilha foi essa, velho Que trilha foi essa, hein, velho O carro do parceiro travou o motor, velho Ah, mano, nunca foi que tinha um carro do parceiro aí, velho Travou o motor, será? Só desligou o carro um pouquinho, mano Desfriou, já derramou no dono Eita, velho Ô, louco, parceiro Bata devagar no camada do carro, velho Abriu até o camada do camada, velho O cara é doido, velho Ô, galera O que aconteceu com o fundo do camada? Peraí É, parceiro, é, parceiro Ô, louco, velho Nossa, família Ah, mano Acabou com o camada do meu tio, velho Zero km, velho Nossa, rapaziada Isso não poderia acontecer, mano Ô Nossa, galera Acabou o camada Pra isso, rapaziada Vai ter velório hoje Na moral Parece que ficou com o camada, velho Ô, louco Já era Agora o trago foi tudo Rapaziada O vídeo vai ficar por aqui Mano Deu o B.O. Vim pra roça de camada O que aconteceu com o camada aí, ó Destruiu o camada Falou Valeu Fui Só clicar no vídeo dele Que tá aparecendo E continuar assistindo o vídeo No canal mais diferenciado E continuar assistindo o vídeo